Você tem que ter todos os projetos. Eu, quando fui administrador do aeroporto, na época que o Claudão era vivo, eu fiz um tipo de projeto, mas não era um projeto profissional, era um mais ou menos. Sérgio Cabral desceu de helicóptero aqui em Itaperuna, aí um dos secretários dele falou assim, chega ali na porta, leva o projeto todinho e pede para ele ensinar ali para fazer a obra de reforma do aeroporto de Itaperuna, de tudo, ele disse assim, tudo bem, né? Chamei o Claudão, falei, não, vamos lá. Claudão, um grande amigo que eu tive, tá? Independente de política, um grande amigo que eu tive, independente de política. Quando o helicóptero pousou, eu junto com o Claudão, chegamos lá, Sérgio Cabral, reforma do aeroporto, o quê? Reforma do aeroporto, precisamos desse aeroporto. Secretário, tá aqui, tá autorizado aqui, ó. Cadê a reforma? Cadê a reforma, Sérgio Cabral? Complicado. Eu sei que para colocar uma linha aérea de Itaperuna ao Rio é complicado. Tem que ter vários reforços ali dentro do aeroporto. Tem que ter alongamento da pista para mais 350 metros, tem que ter... você não vai sentar aqui agora não, tô sozinho aqui. Sobrava. E tem que ter a iluminação ali, que é o balizamento do aeroporto, e tem tudo. Mas o Sérgio Cabral aprovou aquilo tudo ali, e ele fez o quê? Não fez nada. Não fez nada. E o subsecretário de transportes do estado do Rio de Janeiro estava ali, na hora, vendo o Sérgio Cabral assinar, assinar o projeto. Mas até aquele momento eu não sabia como funcionava realmente aquele esquema. Hoje eu sei. Hoje eu sei. As obras... você vai lá no campo de aviação hoje? Vai lá? Você vê aquelas obras que foram feitas lá? Eu e o Sandro Augusto Ribeiro, Sandro Boi, filho do velhinho do cartório, nós fizemos sem dinheiro da prefeitura. Aí chegou num certo momento, que mandaram o Sandro Boi embora, não sei o motivo, e me tiraram também dali. Quase três anos de aeroporto, me tiraram dali. Aí colocaram uma outra equipe ali. Só faltava ali colocar a vidraça na frente e a pintura. aí gastaram quase 80 mil reais. Que ideia? Nós fizemos com doações. O Hospital São José do Havaí doou quase 10 mil reais. Doutor Augusto Cláudio foi um dos responsáveis. Chegou para mim e falou assim... Tuco, eu vou te dar o cheque aí. Ele falou assim... Doutor, eu não quero cheque, eu não quero nada. Eu preciso desse material, desse material, desse material... vou mandar entregar lá no campo de aviação... e vou mandar a nota aqui para o hospital para o senhor pagar. Sabe por quê? Porque depois vão falar... que o senhor me deu o cheque aqui... o material não chegou... ou chegou alguma parte do material... eu embolsei o ressange aqui. Sabe, algumas pessoas disseram para mim... você é um otário... você tinha que ter embolsado o dinheiro... por sinal. Não basta o sinal. Ui... Renato? Oi? Vai entrar no ar? Então, espera aí, espera aí um pouquinho. Só um pouquinho. Nosso repórter aqui, Renato... Freitas. Vou entrar no ar aqui agora. Vamos ver aqui... Oi, Renato! Boa tarde, Tuca. Boa tarde a todos. Neste momento eu estou em frente ao cartel dos bombeiros de Itaperuna... e nós temos aqui a medição do rio... feita hoje... por volta de nove horas da manhã. É... Estava em três e dez, três e quinze. É... Estabilizado. Porém, agora começou a chover... aqui em Itaperuna... a gente está chovendo também nas cabeceiras. Uma nova medição será feita... e continua o alerta de enchente em Itaperuna. Uhum... Ok, Tuca. Continua, então, um alerta de enchente... aqui na nossa região? Continua, sim. A última medição, como eu disse, foi feita nove horas da manhã... que está aí entre três... três e dez, três e quinze... estabilizado. Porém, agora começou a chover... e, segundo informações, vai chover na cidade o dia inteiro. E nas cabeceiras também está chovendo. Essa é a principal preocupação... até mesmo dos bombeiros e dos profissionais aqui de Itaperuna... que estão trabalhando na área. Então, continua aí o alerta de enchente na cidade. É porque o final de ano, o tempo de chuva... vai ser sempre assim, Tuca. É sempre assim, final de ano, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, né? Sempre assim. Agora, Renato, deixa de... é... nós estamos... é... uma parte até tranquilizada... é... porque... está chovendo... o rio sobe... o rio abaixa... o Valão da Ceabe sobe... abaixa... então... está uma situação até um pouco tranquilizada... mas temos que deixar o povo em alerta, não é isso? Com certeza. Ontem, o Valão da Ceabe... como nós já fizemos matéria aí... o Valão transbordou. Uhum... e... e há dias... pelo menos acho que dois dias... ficaram sem chover na cidade... o Valão normalizou... mas... da noite pro dia... com aquela chuva que teve a noite inteira... e perseguiu aí... na madrugada... é... o Valão transbordou. Então, é... esse também é o principal medo do rio... Moriaé... porque... está tudo estabilizado... como hoje eles fizeram a medição... só que começou a chover... já... já... já vem... junto aí... com... com as chuvas... já vem a preocupação. O problema... tá bem, Renato... não é só a chuva aqui... na nossa cidade, não, né? É a chuva nas cabeceiras, né... do rio... do Valão da Ceabe, né... que a água vem lá... e... vai levantando tudo aí, né? É... exatamente... o fato predominante... justamente... é nas cabeceiras... quando eu perguntei aqui... o... bombeiro... ele ficou mais preocupado aí... porque está chovendo... também... nas cabeceiras... o que... porque está chovendo aqui... enche mais logo... volta ao normal... mas quando vem chuva... lá das cabeceiras... ela complica mais a situação... é... é o maior problema... esse é... não é só chuva aqui... na nossa cidade, não... é a chuva nas cabeceiras... choveu lá na... na... no Nascente, né... do Muriaé... do rio Carangola... Carangola... de Zaga no Muriaé... então... vai enchendo tudo aí... complica tudo, né... Renato... é... com certeza... mas vamos pedir a Deus aí... que a situação se normalize... e que... podemos passar o Natal aí... com um clima bacana... com um tempo bonito... né... sem passar... daquele jeito... nós passamos... de 2008... a 2009... né... foi terrível... 2008... 2009 ali... acho que começou a acontecer... aquele enchente... foi dia... vinte... dois... ou vinte e três... de dezembro... e foi até dia... oito de janeiro... acho que nós tivemos... quatro... quatro enchentes... né... muita coisa... né... com certeza... quatro enchentes... e as pessoas... eu queria acrescentar... as pessoas aí... que... que tiveram... as casas... interreditadas... né... pelo menos... nessa semana... eles já ficaram... mais tranquilos... porque o rio... normalizou... e as chuvas... e as chuvas... as chuvas pararam... porém agora... com essa... com essa... com essa nova chuva... né... e com a medição do rio... que será feita... voltou também... volta... a preocupação... para as pessoas... que tiveram... uma casa... interditada... eu conversando... com um amigo... aqui do Bombeiro... ele disse... para que as pessoas... você que tem que estar... com uma casa... interditada... se você tiver algum... parente... algum... amigo... que possa ir... para essa... para essa casa... mais segura... é... um fato melhor... né... melhor posição... a ser tomada... diante de um acontecimento... diante de um fato desse... é que a pessoa... infelizmente... deixe... deixe a sua casa... e vá... para um lugar seguro... porque... até... até passar esse período... então... eu queria dar esse... alerta aí... comunicando... a todas as pessoas... que conhecem... os nossos leitores... ou você que mora... em uma casa... que foi interditada... ou conhece alguém... e se... possivelmente... tiver... um lugar seguro... para ir... que vá... sem dúvida... Renato... obrigado... pela sua participação... tá bom... meu amigo... forte abraço... tuco... eu volto... a qualquer momento... valeu... tá certo... um abração... para você... o Renato... falou uma coisa... aqui... é... uma coisa certa... e... outra coisa... que acontece... também... é uma pessoa... que mora... de... aluguel... ele consegue... um terreno... e... qualquer lugar... que seja... e... ele quer... construir... a sua casa... para sair... do aluguel... pô... tá doido... tá certo... ele tá certo... agora... ele não pode fazer... uma obra... no local... onde... não existe... estrutura... aí... depois... começam... esses problemas... de enchente... ou se está... no alto de um morro... correntezas... vão derrubar... as casas... aí... culpam... a prefeitura... e tem que culpar mesmo... porque... se existe a fiscalização... a fiscalização... tem que preocupar... com todas as obras... que são sendo... construídas... dentro da cidade... dentro do município... tem que culpar... a prefeitura... secretaria de obras... o urbanismo... não é isso Ribeiro... exatamente... o urbanismo... tem que culpar... ué... tem que culpar... tem que culpar... tem que culpar... o urbanismo... a secretaria de obras... eu não posso fazer... uma obra... no local... que eu não tenha... condições de fazer... se eu... vou começar... aquela obra ali... não... você não pode fazer... aqui... é... não... mas eu comprei... esse erro aqui... mas você não pode... fazer aqui... aqui... é uma área... de risco... você não pode... fazer aqui... aí... se você... fiscal... vai brigar... com o proprietário... dali... ou daqui... aí... não é problema meu... agora... na hora... que acontece o problema... aí... eles vão culpar... a Prefeitura... Adil Ciberto... toma o seu trono aqui... eu trono... uma humilde... caderninha...